Carol Cunha defendendo a canção, eu te amo! Minha surpresa na minha vida, quando eu trouxe paz Contigo te abriguei, aí me fez capaz Estou parada, mas não é ninguém, amou demais Escrevi, eu te amo, em letras, guerra, guerra Deixei escrito na areia, eu te amo Meu coração está dançando, eu te amo E todo dia, quando acorda, eu digo Eu te amo Eu te explico na areia, eu te amo Meu coração está dançando, eu te amo E toda noite, quando eu vou dormir, eu te amo E não me parei, nenhum dia é seu mal No vento aberto, eu te amo Toma a flor, ele esconde, encontrou Céu, eu te amo E não me parei, nenhum dia é seu mal Não vem lua, nenhum dia é seu amor Não vem lua, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal E não me parei, nenhum dia é seu mal Porque sua defesa amou Talvez ocorreis porque encontrou O seu grande amor Talvez ocorreis porque encontrou O seu grande amor Talvez ocorreis porque encontrou O seu grande amor Obrigada! Apresenta para o rapaziada Carol, por favor